Você sabia que o câncer de pele é o mais frequente no mundo? Todos podem ter o câncer de pele, então fique atento se você tem um machucado que não cicatriza, sangra fácil ou uma mancha marrom ou preta, geralmente com mais de três cores, que está crescendo. Por isso, use protetor solar todos os dias e evite ficar no sol entre as 9 e as 16. Lembre-se, prevenção é o ano todo!